Vem cá Vem cá tocar a foto que você tá cagada Sim, sim Vem cá Sim, 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 sim Vem, vem, vem Cagou toda, né Maria? Como você vai pra escola agora? Pode trocar a fralda Tá bom? Olha, o cocô até saiu Não, mas o cocô tá saindo Toda cagada, hein Agora é bom que já tá na hora de você ir pra escola Tá bom? Abaça, pessoal Vou tomar o boy, tá? Maria, que você tá mexendo Tá cagada, não tá? Tá cagando o carro, Maria? Que vergonha Você não esperou pra eu chegar no vaso E aí, neném Papai, chega, você já tá acordado? Tá cheio de cocô Tá um fedor de cocô aqui Verdade, não é? Vê seu oi roxo aí Põe na escola, né? Oi, roxo Oi, neném Vamos tocar Olha, toda cagada, almejada Nossa, eu dei Vamos lá, Maria Bom dia Você tá fazendo cor da mamãe Você tá toda cagada, neném Você fez um bucodão Vamos tomar banho? Pode ser Oi, Maria Meu Deus Que fedor Eu não tô entendendo Você vai ter que ir lá no banheiro Jardim, tô com a sua balda Pode ser Maria Vai trocar a fralda, né? Porque se cagou inteira, né? Vai trocar a fralda Como que foi na escolinha, Maria? Você tava me perguntando O que você fez lá hoje? Teve observação da tia? Aí, vai ter que ir Oi, amor Nossa Mas que catinga Maria Você sujou tudo a roupa Ah, Maria Vou trocar a fralda, minha Maria Você cagou toda Você vai abrir o lencinho? Vai limpar o bumbum? Olha só Olha as costas desse bebê E o que você tem a ver com isso, filha? Cheirinho bom não, né, gente? Ah, mas você quer o cheiro de cocô Vamos ver quantos que vai pesar 169 Você cagou isso tudo, filha 169 A fralda cheia de cocô Menseu toda cagada, né? Mariazinha Aqui, ó Lenço A gente vai passar o lenço antes de você ir pro banheiro, tá bom? Por quê? Porque senão você suja a piscina inteira Tá bom? Tá bom, Mariazinha? Você tá cagada, Maria? Subiu um fedor aqui Não, todo dia chega cagado desse povo Ô, Maria Não, mas tá um fedor aqui Vê, bebê Vamos tomar banho, filho? Descocosão, Maria Descocosão Levanta e mostra que vaza Ai, ai, ai Quedo, quedo, quedo Quedo, quedo, quedo Quedo, quedo, quedo Você dormiu com a fralda grande, olha, hein? Cinco e pô Mano, olha, Maria Filha cagou toda Olha lá Ó Puxa e cagou inteira E já vai pra ir arrumar pra ir pra escola Maria Ih, já cagou, mano Já tá toda cagada Vamos trocar a fralda, filha Maria Troca a fralda Cabe, já roubo Já roubo toda Minha Maria Ali, ó Tchujô, tchujô Descocou Futebol, né? Porque antes dava Já amanheceu cagada Já amanheceu cagada Que que é isso? Você tá toda cagada Amanheceu toda cagada Meu Deus do céu Ih Vem, Maria, pro banho de uma vez Que você tá cagada Vem Bora lá pro banho Depois você vê a Diana Vem Maria Vem Tá toda cagada Uiá Vou, sei lá Vou tocar a fralda Porque eu vou ficar a grão inteira Tá bom? Sim Verdade Maria, olha só, pessoal Olha só Se cagou-se toda Bom dia, Maria Como que dá? Nossa, Deus Que cocôzão Mua, Maria Se cagou toda Acorda, tô cagada Sujou até a frente do short Ah, meu Deus Deixa eu ver se tem um aqui Não, mas foi você mesmo Deixa eu ver se tem um bom aqui pra você Achei já Aqui, ó Isso é calça Chegou da escola Agora sim Mas chegou toda cagada Vai tomar banho, né, Maria? Vamos lá tomar banho Tá toda cagada Vamos lá Ô, Maria Mas você cheia Ficou, mas Tem surpresa Que cocôzão Oi Olha, pessoal Não sei se dá pra ver É que se cagou em deda Fecha a porta pra gente Fecha a porta pra gente Olha, pessoal Ela fechando a porta O que tá acontecendo, Maria? Você acordou Oi Você não fez muito de short Você não apareceu Qual foi essa calça De ir pular corvo aí? Foi? Por quê? Ah, tá Nossa Pega a franga O que você tá pegando A bolsa do papai? Descansou, Maria? Ó Fala, pessoal Acabei de acordar Seis horas da tarde E já tô cagada Ó Ó Na verdade é cinco Mas é quase seis Já fez cocô, né, Maria? Olha Proda cheiaça É assim Cocô, cocô, cocô Vem, papai Vem, papai Cocô, cocô Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, papai